As chuvas que caíram durante a noite desta última quarta-feira e manhã desta quinta-feira fizeram a defesa civil do município entrar em estágio de atenção. Nenhuma ocorrência foi registrada, mas o alerta fica principalmente para as pessoas que moram em áreas de risco. A chegada da frente fria que vem provocando pancadas de chuvas fortes a moderadas em Nova Friburgo desde a última segunda-feira derrubou as temperaturas e tem deixado os moradores preocupados. Nesta quinta-feira a defesa civil municipal emitiu um alerta de mudança de estágio de normalidade para a atenção por volta das 8h30 da manhã. É uma zaca que vem, são os ventos úmidos do Amazonas, os áreas úmidos do Amazonas que estão chegando aqui na região sudeste. Aconteceu o que aconteceu no Rio, Mangaratiba anteontem, mais para baixo e agora ela vem subindo o estado do Rio. Chegou aqui em Friburgo no início desta madrugada, fim da noite passada e obviamente ela vai ter o percurso dela até ela se desfazer totalmente. A gente acredita que hoje já continue a chuva forte durante o dia e durante a madrugada também deve ter chuva forte. Ainda segundo a defesa civil, a precipitação de chuva até amanhã desta quinta-feira foi de 31 milímetros. Os locais com maior precipitação foram Cardinó com 50,94 e o Floresta com 50,4 milímetros. Rio Grandina foi onde choveu menos com apenas 0,8 milímetros registrados. O órgão acrescentou que até as 10 horas da manhã desta quinta-feira não foi registrada nenhuma ocorrência em Friburgo. Dados recentes da defesa civil apontam que Nova Friburgo tem 26 mil pessoas residindo em áreas consideradas vulneráveis a desastres naturais. A previsão meteorológica prevê mais pancadas de chuva, portanto moradores de área de risco devem ter atenção redobrada por conta de eventuais deslizamentos. A orientação inclusive no estado é a mudança de estágio para atenção, não sei se vocês viram, tem lá que elas permaneçam em local seguro, que utilizem o 199 para qualquer dúvida, qualquer necessidade. A nossa maior preocupação é avisar, as pessoas estarem informadas do que está acontecendo e que se mantém no local seguro. Então nós estamos em estágio de atenção. E de acordo com a previsão do Climatempo, as temperaturas devem se manter amenas nas próximas semanas, cerca de 10 graus abaixo do que estavam.